Bom, pode ser que você tenha a oportunidade de virar chefe do seu chefe, né? E aí quais cuidados que você precisa tomar? Primeira coisa é não sentir culpa, que essa vai ser uma realidade cada vez mais presente, porque as respostas que a gente precisa hoje dentro das empresas não estão relacionadas exatamente à experiência, o cenário é novo, ele traz uns desafios novos, portanto a gente vai precisar de muita criatividade, então a primeira coisa é não sentir culpa e a palavra chave aqui é respeito, entender que você vai precisar sentar com essa pessoa que até então era seu chefe, ter uma conversa, pontuar algumas coisas e principalmente criar uma relação win-win, ganha-ganha, no tocante que, ele entenda que ele também vai ter benefícios com esse movimento, tá bom? Então a palavra aqui é respeito e aproveite a sua oportunidade se você recebê-la. Fui. Fui.